Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, o Gabiru da Moto Mecânica Bibica. Estamos aí com a Yamaha R3, como todo mundo conhece, uma moto bem legal. Agora no mercado chega a principal concorrente dela, que é a Ninja 400. A motinha aqui já está no Campeonato Gaúcho, com a categoria Monomarca. Então acho que vai para o quarto ano, terceiro ano consecutivo. Tem também o Campeonato Brasileiro. E daí agora vamos lavar, deixar a moto de novo, com aquele visual de saiu da loja. Como vocês podem ver, está bem sujo. Por baixo aqui também. Depois a gente volta aí com a máquina limpa. Galera, dúvidas e informações, só deixar aí no comentário. E depois a gente volta. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, o Gabiru da Moto Mecânica Bibica. Estamos aí com a Yamaha R3 finalizada. Dando aquele confere. Vamos ver como é que a moto ficou. As carenagem. Pode ficar. Vamos conferir os coletores e o motor. E aí, tudo limpinho, hein? Corrente esticada e lubrificada. Motor C4. Sempre o melhor. Galera, estou tentando sempre deixar os vídeos atualizados no canal. Se vocês têm gostado aí, dá like nos vídeos, que isso faz o canal crescer. Compartilha, ajuda a divulgar. Se alguém tem dúvidas ou quer perguntar alguma coisa, deixem nos comentários. Sempre tento responder o mais rápido possível. Valeu galera, um forte abraço.